Reclamação dos moradores de que os postes de luz estão quebrados, isso já há mais de 15 dias. Não há iluminação pública ali no Orestes Veroni, nós estivemos com a nossa equipe de reportagem no local, nas ruas José Pompeu e Fioravante Ragonha. 15 dias, eles fizeram vários protocolos lá na Electro para resolver o problema e até agora nada. Estão no escuro. Vamos ver a reportagem completa com a Vanessa Ferreira em cima do fato. Os moradores daqui do bairro Orestes Veroni, mais precisamente os que moram aqui na rua José Pompeu e também na rua Fioravante Ragonha, aqui do bairro, eles estão nesta situação aqui que nós estamos vendo, totalmente no escuro. Uma situação aí, portanto, bastante difícil e complicada que esses moradores estão vivendo aqui, referente a este problema, que dura aí cerca de 15 dias e a situação ainda não foi resolvida. Então nós vamos acompanhar esta situação que os moradores daqui do bairro Orestes Veroni estão vivendo a partir de agora. Vamos conversar aqui com os moradores do bairro Orestes Veroni, aqui em Limeira, que estão nesta situação aqui que nós estamos vendo, no escuro. Vou conversar aqui com o morador. O que aconteceu? Vocês estão nessa situação há pelo menos quanto tempo? Bom, eu tenho a informar que antes do dia 11 já estava apagado, apagada toda a nossa rua e uma rua transversal a essa nossa aqui. E no dia 11, antes do feriado, ligamos com a educação pedindo para que eles viessem fazer a manutenção à nossa rua, para que as luzes da rua voltassem, que os postos viessem a acender novamente. Mas, até agora, nada. Vocês entraram em contato na Electro, é isso? Diretamente pelo telefone da Electro. Uma pessoa até bem educada nos atendeu lá, mas até agora, nada. E não faz um dia. Vai indo para mais de semana. Quase 10 dias. E até agora, nada. E nós temos crianças que vêm da escola, eu tenho meu filho que vem do serviço à noite. Eu que venho tarde também, chego dos meus afazeres à noite ainda, chego também e têm minhas preocupações. Então, eu gostaria que, novamente, eles tivessem um pouco de consideração a nós e viessem fazer a manutenção que estamos precisando. Não só eu, como os outros vizinhos meus, da nossa rua aqui. Vocês estão temendo com a questão também da segurança, né? E quanto mais a noite, quanto mais escuro fica, as luzes das residências também vão estar apagadas, é isso? E vocês temem, então, com a questão da segurança, na hora de chegar na residência, é isso? Justamente, 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 justamente porque é um serviço que é totalmente... Só eles é que podem resolver, porque é na rede elétrica, não é problemas internos nas residências nossas. Não é. É na nossa rua, entendeu? Na nossa rua é que nós estamos precisando de energia. E eles alegaram que iam resolver o problema, mas até o momento nada foi feito. Dentro de um a cinco dias, dentro de um a cinco dias. Isso, pedindo que eles viessem, foi no dia 11 e até agora nada. Tá certo. Aí no seu bairro também tem luz que está queimada? Tem algum problema aí no seu bairro com iluminação? Pode ser que a lâmpada esteja queimada ou pode ser que o poste esteja quebrado, né? Às vezes, tá a lâmpada lá, a lâmpada tá queimada. Ou não tem mais a lâmpada, a lâmpada quebrou, enfim. Ou o próprio poste pode estar quebrado, né? Afiação, iluminação. Tá aí um breu aí, ó. Estou vendo que está um breu na reportagem.